Fala pessoal do canal David Bus, mais um vídeo aqui se iniciando nesse canal Então voltando aqui né, tá um pouco complicado isso aí, pelo aumento de casos do vírus né, do covid Então vamos aguardar mais um pouquinho né, pra ver se passa mais esse momento aí que a gente tá passando E aí sim a gente pode dar uma saídinha, pode fazer um vídeo diferente, entendeu? Uma rodoviária diferente né, e a vez para as Brasília saindo agora aí Caiu uma chuvinha aqui em Januário, tá bacana demais Esse carro chega tudo sujo O carro de Marcelinho chegando também Quero mandar uns abraços aqui né, deixa eu dar uma relembrada aqui Que o pessoal que mandou os comentários lá no último vídeo né Quero mandar um abraço aqui para o amigo GC lá do canal Universo da Busologia Quero mandar um abraço aqui para o amigo Josimar Vieira lá de Curvelo Do canal Josimar Motorsport Quero mandar um abraço também para o amigo Leandro Maia Um abraço para o amigo JB lá de Cuiabá Um abraço para o amigo João Maia Maia Um abraço para o amigo Wendel E olha quem está vendo ali O carro da Espírito Santo O LB Quero mandar um abraço também para o amigo Ailton Pedro Que está sempre aí comentando Então foi esses aí os comentários Se eu esqueci de algum aí me perdoe Tá certo E aí vem o LB da Espírito Santo Que está se aproximando ali Aparecer aqui agora hein, quer ver? Olha aí a máquina aí ó Itacarabem São Paulo Só que Está continuando a diferente Itacarabem, Januário, Mons Claros, Belo Horizonte São Paulo, Brasília, Formosa É uma mistureba né Mas o horário certo mesmo dele é o Itacarabem São Paulo Que massa o reflexo dele hein Na água Topzera demais Topzera viu véi Domingo passado mesmo O carro que apareceu Que dá giro Foi um G6 DD Essa é a imagem de Domingo de manhã Ele pegou a chuva bom menino Está sujo Tirei esse catedral Aplausos Aplausos Agora vai sentir o Tocarambê, terminar a viagem. O carro da Giro não desce aqui mais. Passar pelo outro lado. Passar pelo outro lado. Passar pelo outro lado. Passar pelo outro lado. Amém. 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 Tá vindo mais uma máquina aí. Pontígio. 18. 450. Massa é o espelho da água, né? Ó. O motorista é Wando Rodrigues. Esse G7 dá gira aqui. Prefixo D1211. Ele é um chassi Scania. Agora é saber se é um K420 ou um K400, né? Vou pesquisar e vou colocar aqui no vídeo, né? O chassi. E aqui lá, né? O 1110. Levo um Volvo. B12R. Quatro eixos, né? Os quatro patas que o pessoal fala. Aí no momento, só tem esses dois carros da gira aqui. E esse aqui, que faz linha com o Riacho da Cruz. Que possivelmente, hoje não viajará mais, né? Aí tá aí parado aí, na rodoviária. Então, o movimento, por enquanto, é só esse. Em breve, vai ter vídeo desse carro aqui no canal, viu? Mostrando como é interno, entendeu? Quantidade de poltronas, reclinação. E por aí vai, tá bom? Eita. Aí, eu tava lá resolvendo os negócios ali, na rodoviária. Aí é quem chegou aqui, ó. Mais outros Jumbus, né? No canal. Agora um ex São Geraldo, 21-075, no Antígio. Né? Mais uns Jumbus aí no canal. Poucos, os raros que ainda aparecem aqui em Januário, entendeu? O que tá dando mais aqui é G7. G7, G6. E um ou outro buscar. De vez em quando, aparece. Aí, tamo aqui registrando. E esse aqui é o movimento, mano. Esse aqui é o movimento de sábado, entendeu? O movimento de sábado. É... Ele tá, assim, tá um pouco fraco, né? O outro carro da G que tava ali foi. Esse aqui vai só segunda-feira, né? Vai no feriado. É... O movimento tá... Acho que, assim, né? O pessoal tá guardando, né? Guardando algum... Alguma coisa, assim, né? Pra final do ano, né? Pra deixar lá pra dezembro. 47,900 da Transnorte. Acabou de chegar aí. Levou a pontinha, gente, saindo. São Paulo... E aí, Eduardo! Carro 21, 075. E aí, somzinho massa. Já vamos ao... Comida Transnorte. Mandar um abraço pro amigo JP. Lá de Salinas. Gosta de comida Transnorte. Lá de Salinas. E o último, Aviação Express Brasília, saindo agora Motorista Cesar Ô Cesar Mete boa E até o próximo vídeo pessoal Cerrando aqui com Aviação Express Brasília Aviação Express Brasília A CIDADE NO BRASIL